É possível, não é só mais, mas as pessoas que vão falar consigo não conheçam isto. Eu sei, eu sei. Mas não sai assim. Só sai assim ou vai sair mais? Não, eu posso tirar mais. Não, não, mas o papel só sai assim, não é? Sim, exatamente. Queres que eu tire? Eu tiro. Queres que eu tire? Ah, pronto sim, sim. Então, peraí. Então depois deixa eu ler o cartãozinho. Deixe, deixe, deixe. Puxa, puxa muito devagar. Ainda por cima está... Contrado. Olha, vamos falciar. Sim, 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 sim. É a única, é a única, é a única organização que vai ter. Pode ser mais grande. Porque foi o primeiro. Foi o violão. Ok. Sim, 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 sim. Quer tirar assim? Não, não já. Já dizia eu.